Cansados de ser assaltados frequentemente, motoristas e cobradores de ônibus decidiram parar os veículos na segunda perimetral, em Olinda, bem próxima do terminal da PE15. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, do último domingo até hoje, foram 14 assaltos neste trecho. O motorista Gilson Roberto está na área há 25 anos. De acordo com ele, a situação piorou nos últimos meses. À noite a gente sofre muito assalto aqui, com violência principalmente. Eles atacam tanto o cobrador como os passageiros. Ele leva os pertence e a gente é que fica à mercê, que é direto e diariamente, uma vez, outra, no outro dia não, eles estão assaltando constantemente. Este outro motorista, que não quis se identificar, conta os momentos de pânico que viveu na última segunda-feira. Subiu um rapaz na frente, mostrou o facão e disse que era um assalto, que eu não puxasse o carro. E foi para o cobrador, disse a mesma coisa para ele, que era um assalto e pediu a renda do carro, mostrando o facão. Os passageiros tiveram que descer dos ônibus e caminhar até o terminal da PE15. Realmente sem segurança, para quem frequenta aí deve realmente ter, né? Aqui é o trecho esquisito, deve ter muito assalto por aí mesmo. Eu escuto falar que várias pessoas já foram assaltadas, ônibus assaltados. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, um ofício já foi enviado para a PM, mas até agora nada foi resolvido. Infelizmente, ações não são tomadas, nenhuma ação mais enérgica está sendo tomada nesse trecho, os bandidos agindo de forma liberadamente e com violência.